Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura e hoje nós escutamos a cantora Valéria Houston interpretando Gal Costa ao vivo e também falando sobre suas próximas apresentações. Também recebemos o Fernando Ramos para falar sobre a edição deste ano da Feste Poa Literária, Edomice. Certo, e quem está em casa também confere uma matéria sobre a montagem Os Sinos da Canelária. Mas agora a gente fala sobre outro espetáculo teatral em cartaz aqui em Porto Alegre, esse dentro da programação do Festival Sesc Palco Giratório, o Palco Giratório do Sesc. Flor de Macambira, que é a peça que o coletivo teatral Sertão Teatro da Paraíba apresenta amanhã no pátio da Usina do Gasômetro. O Rafael Guedes faz parte do grupo, está aqui conosco para falar um pouco sobre essa montagem. Chegando a Porto Alegre pela primeira vez, é isso, Rafael? Não, é, pelo palco giratório é a primeira vez, mas o grupo teve a felicidade de passar aqui há dois anos atrás com esse espetáculo. Passou rapidamente na redenção, então quase que uma novidade novamente aqui. Bom, e esse festival, esse espetáculo traz muito de música popular e de cultura popular, especialmente para a rua, né? Achei bem pensado nisso, nessa coisa mais de folguedo, assim, para a rua também, né? Exatamente. É um trabalho que ele busca não relembrar, reviver uma história, um costume, uma tradição da região, mas sim trazer à tona. Flor de Macambira traz a história de Catrina, a mais bela flor da Fazenda Macambira, que para viver o seu amor com o Matheus, ela vai ter que enfrentar os vícios e as tentações da vida mudando, como qualquer coisa. E tem diversos tipos na peça, né? Como banqueiro, como padre, coronel. Estamos vendo algumas imagens aí, né? É, e aí um trabalho que traz bastante a cultura popular, o costume, né? É o Foguedo do Cavalo Marinho. O espetáculo é inspirado em Coronel de Macambira, do Pernambucano, que foi o primeiro registro desse Foguedo, que são diversos personagens. Então é um espetáculo que tem máscaras, como a gente está vendo aí, tem um trabalho de música ao vivo, tem elementos de ciência com pernas de pau, profagia, então tem uma grande fábula esse espetáculo. Qual é a história do grupo, assim, para quem não conhece? Então, o grupo Sertão Teatro, ele surgiu dentro da Universidade da Paraíba, a UFPB, com a professora Cristina Estrevo, uma carioca, que ela hoje já voltou a morar no Rio de Janeiro. Ela foi ajudar a fundar esse curso de teatro, o bacharelado lá dentro, e tinha muita vontade de montar um grupo. Então ela juntou, ela conseguiu aprovar um edital interno da universidade, para trabalhar com atores, não atores, alunos e funcionários. E aí ela montou o Vereda Salvação, que é um texto da década de 60, e juntou um núcleo ali que teve afinidade, teve esse desejo de continuar esse barco. Então foi para a rua, para o mercado, se tornou realmente um grupo. E aí vieram outros projetos, vieram a Faça da Boa Preguiça, um texto de Arendto Suassuna, e logo em seguida veio a Foda Macambira, e recentemente o grupo estreou um novo espetáculo, A Alegria de Náufragos, baseado num conto de Tchekovic. Bom, e apesar de a gente estar falando de coisas, de um regionalismo, falando de um foguedo, uma tradição que é regional, que é numa cultura de vocês, o teatro, a peça, ela traz um universo muito maior, muito mais amplo, inclusive com situações que a gente pode dizer que estão sendo muito pensadas, discutidas nesse momento no Brasil todo. Exatamente, eu acho que é uma das grandes funções do teatro, ela vai ter sempre a sua cor, o tom de determinada região, determinada identidade. Mas as questões que a gente traz, é uma questão que todo o país vive, é uma questão que a gente está sempre refletindo, é só uma forma de apresentar diferente, seja uma tentativa de buscar um novo olhar, uma nova leitura sobre determinadas situações. E quais são essas situações que eu queria que tu falasse para mim, não ia ficar eu falando. Nesse espetáculo a gente traz, a Catrina vai tentar viver esse amor, então traz personagens tipos que vão tentar roubar o que ela tem de mais valor. O Coronel é um trio, um trio de Klaus, podemos dizer assim, que a gente denomina como os diapos da peça. Então eles estão sempre se reinventando para tentar retirar dela o que ela tem de mais puro, esse amor que representa o boi, o boizinho encantado. Então para tentar eles vão em diversas facetas, como o coronel, o padre, o banqueiro, o economista, o marketing, são tipos da sociedade que vão tentando sugar da jovem Catarina. Rafael, você se apresentou amanhã, 3 da tarde, lá no pátio da usina do gasômetro, mas depois segue em turnê ainda, né? Vocês estão desde quando fora da Paraíba? Exatamente, a gente saiu dia 1º de abril da Paraíba, graças a esse palco giratório, um momento econômico como esse, um momento difícil para a cultura no país, e estamos tendo a oportunidade de realizar dentro desse ano esse festival. Então a gente já passou por Bahia, Será, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, estamos agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e daqui vamos para Santa Catarina, depois vamos fazer Paraná, Minas Gerais, e tem uma boa história. Vamos fugindo do frio. Vamos fugindo do frio. Bom, lembrando então que a apresentação do Flor de Macambira é amanhã, a partir das 15 horas, no pátio da usina do gasômetro. Certo? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a vocês. Olha, a gente continua falando de teatro, Rafael, porque a Sala Álvaro Moreira, que é aqui em Porto Alegre, ela está recebendo nas quartas-feiras de maio o exercício cênico Os Sinos da Candelária, e a montagem é da Oficina Popular de Teatro, da tribo de atuadores, Oi Nós, aqui através, e as apresentações têm entrada franca. Em cena, a realidade de violência e exclusão de meninos e meninas em situação de rua, um pouco antes do que ficou conhecido como a Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro. A autora, a Aura Sharpenel, ela parte de um fato real, que foi a Chacina da Candelária, que aconteceu em 93, no Rio de Janeiro, onde meninos foram assassinados enquanto dormiam na frente da igreja. Então, ela parte desse texto para pensar na questão dos meninos de rua, na questão do menor abandonado, e eu acho que para a oficina foi fundamental poder falar sobre isso, porque faz muito parte do nosso cotidiano. A gente passa por essas pessoas todos os dias, e a sociedade finge que não vê. E eu acho que para a gente, enquanto oficina, para as pessoas, para mim, enquanto atuadora do Oi Nós, também foi fundamental poder pensar sobre isso. Duram gostar de menor abandonado? Logo no começo, quando a gente começou a trabalhar, a gente começou primeiro com a pesquisa, primeiro olhando para o texto, a gente fazia leituras, mas a gente fez vários laboratórios, com filmes, com alguns vídeos, documentários que tem, inclusive, na internet, o juízo, por exemplo, que a gente viu como é que funciona toda a questão do julgamento desses meninos. Nós fizemos várias leituras também de textos. A gente tentou se aproximar o máximo possível da vida desses meninos e dessas vivências. Então, a gente fez vários exercícios também que tentavam fazer com que nós nos tocássemos com essa realidade. A gente teve um trabalho bem grande de repercussão. Teve uma época até que a Paula estava de férias e a gente dividiu a oficina entre o pessoal que estava há mais tempo. A gente fez uma série de trabalhos. Foi para a rua, inclusive, ali perto, ali do lugar que a gente fazia, em Canoas. E foi muito forte, assim, muito pesado, porque no decorrer do processo nós assistimos alguns filmes e tudo mais, pesquisamos muita coisa, e aí a gente pega a noção de o quão sem voz, né, segurizada aí é, o quanto as coisas acontecem e são marginalizadas totalmente e ninguém está nem aí para nada. Então, foi um trabalho muito forte, assim. Desde 2013 a gente vem trabalhando, né, com esse texto. Vamos fazer, já completou agora há três anos. E acho que isso também foi muito importante, porque ao longo desse tempo pessoas saíram, pessoas entraram. Então, teve uma parte do elenco que mudou, por exemplo, do início do trabalho, né. Mas novas pessoas tiveram também a oportunidade de entrar em contato com essa ideia, de poder também pensar sobre isso, né. Acho que tem uma coisa que foi muito legal, que é a gente, quando começou a fazer a oficina e pensar sobre esse texto, a gente começou também a abrir o nosso olhar para essas pessoas. Então, as pessoas, como estavam tratando dessa realidade, passou também a olhar mais para as pessoas, ver como que se comporta, poder conversar com as pessoas que estão também em situação de rua. Mas, amor, nós não temos o que guardar. Com a proposta de oficinas em bairros populares já há 28 anos, desde 2011, o trabalho é ministrado em Canoas dentro da ação Teatro como instrumento de discussão social. Nesse momento, a gente está atuando em Porto Alegre e na cidade de Canoas, com diversas oficinas. E tem essa questão da... A grande questão do projeto é a questão cidadã. O resgate da cidadania através do teatro trabalhar tanto a parte artística como a expressão vocal, corporal, como trabalhar o pensamento crítico. Então, através do teatro, abordar questões importantes da nossa vida social. É um tema extremamente atual. Se a gente seguir trabalhando 10 anos com esse trabalho, 20 anos, tomara que já não seja mais preciso. Mas é uma realidade muito presente, muito atual. Então, acho que é uma discussão muito importante de ser feita no país agora. Mas tem pessoas que se mantêm desde o início. Tem um grupo de pessoas que estão desde o início da oficina, que já estão há quase 5 anos fazendo esse trabalho. Não soube nada com a minha bunda, com a minha bunda! Briga! 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 Calam-se os filhos! As vozes dos anjos não dizem amém. Pois como ninguém conhece a sina desse menino. Apagam-se as luzes do sol e da lua. As aves do céu ficam mudas também. Pois como ninguém conhece a sina desse menino. Menino de rua! Menino de rua! Esse menino nunca teve nada, mas sabe de tudo. Até do seu destino. Bom, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes, tu confere o som da Valéria Houston, cantora que faz amanhã o show Val Cantagal, do Teatro Bruno Kiefer. E sobre a apresentação, a gente conversa no próximo bloco. E também a gente vai conversar um pouco mais sobre detalhes da nona edição do Festival Literária. Literária. Bom, agora, momento de música. Chega o Valéria, e de ama aí. Olha, está chovendo na roseira Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, Que é de Paulinho, Que é de João, Que é de ninguém Pétalas de rosas Espalhadas pelo vento Um amor tão puro Carregou meu pensamento Olha, um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha, Que chuva boa Prazenteira Que vem molhar Minha roseira Chuva boa Criadeira Que molha o terra Que enche o rio Que lava o chão Que traz o azul Olha, um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Anunciou a primavera Olha, O jasmineiro está florido E o riachinho de água esperta Se lança em vasto rio De águas calmas Você é de ninguém Você é de ninguém Você é de ninguém Você é de ninguém Começa amanhã em Porto Alegre a nona edição da Festa e Pua Literária Que este ano Tem a participação dos artistas gráficos Eloardo Guazelli E Laerte Coutinho Homenageada da festa E sobre a programação Eu converso agora com o Fernando Ramos Ele que é idealizador E curador do evento Fernando, Hoje então tem esse viés Das artes gráficas Pensando então As conexões Entre literatura e artes gráficas Exatamente E Escritoras Também Mais escritoras Na programação da Festa e Pua Mais artistas Mais escritoras negras Mais artistas negras Artistas trans Tem essa pegada Mais diversificada ainda Que a Festa e Pua sempre trouxe uma Uma Procurou trazer para a programação Uma diversidade De vozes Nova geração Com a geração mais consolidada Artistas da periferia Sempre foi esse O intuito da programação Na medida do possível Mas esse ano Acho que o possível está maior Que legal isso Até para poder Dar mais voz A estas vozes É espaço Visibilidade mesmo Porque Talvez o espaço convencional Na mídia Grande E nos Nos canais Oficiais Que tratam Que divulgam literatura Seja que publicam Que falam de literatura Que falam das artes Está limitado Isso Está muito escancarado É óbvio Que as mulheres As escritoras As artistas Têm menos espaço E Elas estão produzindo Tem muita literatura Boa Muita literatura Feita por mulher E Muitas poetas Da nova geração Muito boas No Brasil E Escritoras negras Também Existem E muitas No Brasil E A visibilidade Não é proporcional A quantidade E a qualidade Então Também a FestiPour Quer colaborar Nesse sentido Também Politicamente Para Abrir espaço mesmo E dialogar E trazer Essas Vozes Como tu falou Fernando Quem são alguns Nomes que vem Na edição desse ano? Além do Eloário Guazelli Do Dallaerte Que já citou Vem Vipernambuco Uma Um poeta Da nova geração Chamada Luna Vitrolira Vem 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 Rio de Janeiro Gabriel Pardal Que é ator Desenhista E escritor É Eu vi A Vinha Que é uma Escritora Carioca Que já tem Uma trajetória De sete Oito livros O Paulo Escote Que está morando Fora daqui Mas vem participar Também Daqui Participam A Negra Jaque A Valéria A Valéria Que está aqui Daqui a pouco Vai conversar Com a gente Também Sobre um show Que ela faz Em Porto Alegre E tem Uma Peça de teatro Que não é bem Um monólogo Porque ela é Mais curta Do que um monólogo Do Bruno Cardoso Apresentando Um texto Inédito Que foi escrito Para a festa De Pô Levando em conta A obra Da Laerte Coutinho A inspiração Foi a Laerte Um texto escrito Pelo Reginaldo Pujol Filho O Bruno Que até faz parte De um coletivo De Porto Alegre Que apresentou Agora no palco Tiratório Sesc O espetáculo Quem tem medo Qual a diferença De o charme e o funk Exatamente Que é uma bela peça E também É um outro grupo Que está surgindo E merece visibilidade O Bruno é um belo ator E vai apresentar Esse texto No sábado No Instituto Goethe Que lá Vai receber uma programação Bem extensa Sábado Praticamente inteiro Lá no auditório Do Instituto Goethe E na entrada Na sede toda Do prédio Vai acontecer Uma feira gráfica A papeleira Com expositores De livros de arte Fanzines Revistas Abertura amanhã Como é que vai ser? 19h30 No acidente Entrada gratuita Começa com A Laerte E o Guazelli Num bate-papo Sobre a obra deles E sobre literatura Também Depois Tem Show das Batucas Que é uma orquestra Feminina De percussão E bateria A Valéria Houston Também vai se apresentar Tem leituras Da Angélica Freitas E dessa poeta Pernambucana Que eu falei A Luna Vitrolira Não quero esquecer De ninguém O Otto Guerra Vai apresentar Um filme Um pequeno trecho De um filme Ainda inédito Que é baseado Na obra Da Laerte Que se chama A Cidade dos Piratas E muita festa DJ Performance A ideia É uma grande Celebração Das artes Amanhã No primeiro dia Legal Muito obrigado Fernando Pela tua participação Aqui Lembrando então Que a Festa Poa Literária Nona edição Acontece de amanhã Até domingo E aí Você vê aí O endereço Eletrônico Para pesquisar Tudo sobre a programação É Festpoa Literária .blogspot.com.br E a gente continua Falando de Festa Poa Né Domício É Vamos falar rapidamente De Festa Poa Porque A Maria Houston Tem uma série De apresentações Por aí Mas ela hoje Ela está com O Djamim Farias Aqui Principalmente para falar Do show que ela faz Cantando Gal Amanhã tem A abertura da Festa Poa Que tu participa também Então E o show é amanhã também É tudo É Vai dar tempo Espero que dê Eu estou muito feliz De poder participar Da Festa Poa Também Por Ainda mais Por estar com a Laerte Que é uma Uma artista Que representa Tanto no mundo trans E Faz com maestria Assim Desenvolve com maestria Este papel De levar O universo trans Que as pessoas Não conhecem E que devem conhecer E amanhã O show Esse show Tão pensado E tão esperado Nasce Porque São 50 anos De celebração De carreira da Gal E Engraçado Que eu resolvi Fazer esse show Quando a Gal Me xingou No aeroporto Em São Paulo Como é que é Essa história Eu encontrei ela No aeroporto Em São Paulo Estava indo Fazer um show No Rio E aí Passei para São Paulo Para comprar E aí Ela estava No saguão Ali esperando Junto E eu fiquei Nevosíssima Corri atrás dela Para tirar uma foto Na saída E disse Posso tirar uma foto? E ela disse Muito grossa Posse Mas que seja rápido Para que ninguém Me reconheça Eu pensei Gostei dessa mulher Personalidade É personalidade Aí resolvi fazer Esse show Que eu já estava Querendo fazer Há muito tempo Que na verdade É uma série De shows Que vão Terminar No final Desse ano Início do outro Com um show Em homenagem A Whitney Houston Então vai ter A Gal Depois vem Amy Winehouse Depois vem Um show Só Resgatando A cultura Afro Religiosidade Batuques E tudo mais E aí no final Do ano Tem a Então tu faz Um repasso As tuas Influências Todas É Eu estou falando Eu estou dando Chance para a música Me conhecer melhor Também Porque são coisas Que eu ainda não fiz Aqui em Porto Alegre Então Está muito legal Eu estou com uma banda Incrível Esse menino Toca pra caramba Pois é Precisa mais gente Além do Jamming Para fazer um show Precisa do pai dele Também Que eu não sabia Nem que era pai dele Quem está vendo ontem Quem vai te acompanhar Então no Bruno Kiefer Vai estar o Jamming Na violão e guitarra Vai estar o O Marquinhos Faria Pai dele Farias no teclado Enoé Ferreira na bateria E no baixo O Vlad Godoy Isso tudo No Bruno Kiefer A partir das oito e meia Depois Ou antes Do Fast Porra Literária Antes 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 pra mim O Fast Porra já vai estar rolando E esse repertório É a ideia de pegar Esses 50 anos de carreira Da galera Com várias músicas Quando a gente fala Em 50 anos de carreira É muita coisa E é muito ruim Com escolher repertório Eu já fiz um show Só de Maria Bethânia Por exemplo E é desesperador Porque tu não sabe O que tu vai escolher Tem muita coisa boa Eu tentei resgatar Algumas coisas Da carreira do início E tal Que é muito difícil Porque tem muita coisa E tem coisas muito Lá do B Que a gente gosta E que o público Talvez não entenda Embora eu goste De apresentar isso E acabei pincelando coisas Que as pessoas Não viram muito Como o Chuveiro na Roseira Tem muita gente Que nunca imaginou O Gal cantando isso E tal E casa muito com ela E coisas do Tom Jobim Que ela canta E tal E coisas mais atuais Como o Vapor Barato E coisas que eu canto No barzinho também Que as pessoas celebram E gostam de ouvir Enfim É difícil de escolher Mas é É bom também Tu mergulhar nesse universo Bom, esse é o show Mais pensado Esse é o show Específico pra fazer a Gal No teatro Mas tem sempre Uma série de shows Que tu acaba tocando Tu tá na noite direto E esse final de semana Tem um outro show Que é um show Também especial Muito especial Eu volto com o Androginismo Esse é o Androginismo 2 Que é um show Muito pensado também Com repertório específico Que eu faço Com a Gisele Almodovar Personagem do Silveiro Pereira Grande ator Da peça BR Trans E a gente faz Uma brincadeira De dubiedade de vozes E de personalidades E de imagem também A gente tem uma imagem Muito parecida Física no palco E a gente resolveu Brincar com isso E é um show Que a gente já fez Aqui em Porto Alegre O ano passado Não, esse ano mesmo Não, o ano passado E Deu tão certo E as pessoas pediram tanto E resolvemos fazer Dois dias Faremos dois dias No dia 20 e 21 No Café Arte Lá na Feira de Castro Sexta e sábado Na Veira de Castro Em frente ali O Comitê Latino-Americano Exatamente E lá a gente vai ser Acompanhada pelo Rafael Herê Meu fiel escudeiro E o Rodrigo Apolinário Que é o músico Que toca com o Silvério E com a Gisele Parecendo duas pessoas Mas são duas pessoas Por aí pelo Brasil inteiro Dessa presta tão premiadíssima Então dados os recados Vou relembrar então Amanhã às 20 e 30 Do Teatro Bruno Kiefer Também Na abertura Do Festival Literário E aí Na sexta e no sábado No Café Arte E também na semana que vem Eu trabalho como DJ Que eu chuto pro gol Pego o rebote E depois faço gol de novo É Eu sou DJ Numa festa Minha festa De música eletrônica E música brasileira Que chama Dama de Paus Porque a festa é minha Tinha que ter esse nome Que vai ser na quinta-feira No meu barzinho do coração Que é o Fenezenos Excelente Valéria Legal então A Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente se vê amanhã Ao vivo À 1h20 da tarde E a nossa representação Sempre às 8 horas da noite Obrigado Fernando Pela tal participação Aqui na Estação Cultura Obrigado Valéria Obrigado Dijamem E pra encerrar Valéria Vamos lá então Vapor barato Celebrando chás Uma galeta Ou sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele desafio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não importa Honey Minha honey baby Baby Honey baby Minha honey baby Baby Honey baby Oh sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh Oh Minha grande Oh Minha pequena Oh Minha grande Obsessão Minha honey baby Baby Honey baby Minha honey baby Honey baby Honey baby Honey baby Honey baby Oh Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Eu preciso Oh Minha grande Oh Minha grande Minha pequena Oh Minha grande Obsessão Obsessão Minha honey baby 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 Honey baby Honey baby Minha honey baby Minha honey baby Baby Minha 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 Minha